Encheu o bardão, não passou ele lá não? Ah, você vai coar ele. Ah tá, você bota esse daí, né? Ah, desceu, mas não teve perigo de... Aham, pesou muito. É... Se eu tiver jeito de levar três hoje, tá bom. Se não der, eu levo dois. É, rapaz, acabou o jeito de jogar em resplandor, né? Aham. Fechou a loteria? Aham. Trazinha. 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 Achou. Cadê, pastor? Bota o palco. Bota o latão do tampado, hein? Também acabou os bezerros, né? O que será que fez? Quebrou? Depois de conta. Tá. Estrela da linha. É. Estrelinha. Estrelando, estrelinha. Vou ver se... Eu procurei na feira, não achei. O cara não tava lá. A safrão. Eu vou ver se ele tem moído. Pra você fazer uma experiência. E a menina falou que ele tem as cabecinhas também. Tem os dentinhos. Pra você plantar. Entendeu? As batatinhas. Estrelinha. Ele não foi semana passada. O cara que tem. Estrelinha. Estrelando, estrelinha. 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 Aquela vaca que não anda fora da linha. E a última vaca de hoje com o bezerro, né? Porque depois tem a manzuca. A manzuca, gente. Ela perdeu o baby. E ela ficou meia boba. Não me ama mais. Não quer me pegar. Parou com aquela bobagem. Queria me pegar no curral. Ela ficou meia apática. Meia tristonha. O bezerro dela me erreu. Me erreu. Tchau. Obrigado. Antes dele do que eu. Antes dele do que eu. com certeza, né, compadre? Estrelando. Estrelinha. Você quer não comprar um boi, não? Não. Eu sei que não. Eu sei que não. Você está com esse daí, né? Ah, mas eu acho que também... Pela foto aqui, eu acho que não vale muita coisa. Da Ronilda. Ele está aí nesse terreno deles aí, rapaz. Eu não sei bem onde é que ele é, não. Se está no... Tem um filho lá que toma conta. De um pedaço lá, sabe? Aí... Está lá. Mas, assim, pela aparência dele, eu acho que ele não é bom para... Para... Cruzar a vaca, não. Eu vou te mandar uma foto dele aí. Você vai... Às vezes você sabe... O Pipoca não vai querer, não. Mas, às vezes, ele sabe quem quer. Porque o Pipoca é negociador. Conhece todo mundo. Sabe quem quer, quem não quer. Está ruim, né? Está ruim, não está? Está ruim, não está? Está ruim, não está? Está tudo bem esbarrado, não é? Está tudo bem esbarrado. Minha amiga rosa branca, escutou o que eu vou te falar. Ainda bem que você amansou e não fica querendo me pegar no curral. A chumbada agarrou o rabo na cerca. Agora vai tirar o leio da minha amiga manzuca. É, manzuca. Manzuca está meia tristonha. Rapaz, mano, não lembro de comprar o funil de jeito nenhum, menino. E aí, hoje, de madrugada, eu acordei e falei, nossa, não comprei o funil do Pipoca. Aí eu fui caçar, aí fui cá, falei, eu vou levar o funil da mamãe emprestado. Quem disse que eu achei o funil da mamãe? É, manzuca, agulha nova lá, não endói, viu? Achou a véia? Não, a véia que você achou, a véia da manzuca. Esta é a manzuca. Manza da zuca. Aqui é a lavaca. Aqui é um perigo fungar na sua nuca. Esta é a manzuca. A manzuca perdeu o bezerro, gente. E aí ela ficou meia tristonha. Não me pega mais. Finge que nem me conhece, Pipoca. Finge que nem me conhece. E essa é a estrelinha, coçando a perninha. A manzuca ficou apática. É. Será que ela não pojou? E aqui o pai da criança. Eu vou agora tentando uma reneta. Fica ressentando o porro. Esta é a manzuca. Quando eu passava, quando eu passava, quando você passava, agora você não passa mais que você apanha no meio da rua. Ah, a tia manzuca aí. Vem dar um cheiro na tia manzuca. A tia manzuca não gostou do cheiro não, hein. É o bezerrinho. A tia manzuca não gostou não, bezerrinho. A tia manzuca é baba. Se bem que agora não está baba mais, não. Se bem que a gente está querendo mamar na barbela dela. A barriga é uma mãozinha. É. 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 É, bezerrinho. Ela está mal roubada dela. Ah, é? Se eu botar ela para fora, ele não roubou. Ah, tá. Opa. Vem Manzu Vem Estrelinha Estrelinha, Estrelinha, Estrelinha Vem Estrelinha Manzu que ainda não pode Vem que está amarrada Manzuquinha, vem Manzuquinha Vai Estrelinha Vai Estrelinha Estrelinha e Manzuquinha Vai Bezerrinho Vai lá para fora Vai aproveitar e mamar na sua mãe Aí galera, não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br Todos os meus canais neste endereço Curte, comente, compartilhe Dá uma força lá para nós Interage com os patrocinadores Valeu galera Dá uma forcinha no canal de ferrovias É o www.peso-pesado.vix.br Daqui a pouco eu vou levá-las lá no pasto E vou fazer o vídeo para vocês Valeu galera Tchau, obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri